A namorada do Rui Falcão revela que o político maquiavélico do Empelá mandou ela tirar o filho para se safar das suas maracutaias. O homem engravidou a jovem e quando se apercebeu disse Epa, não, sabes como é que é? Eu sou o cara, o governador e o Empelá Então vamos só fazer o que, vamos só tirar O outro irmão diz, não, não posso Ela nasceu e até os dias de Deus o homem do Empelá só tem ajudado tipo nada Dá uns 100 mil, passa um ano, dá mais uns 50 Passa alguns meses, dá mais um cabocado Meu Deus, que tipo de pessoa é essa senhora? Ele tentou aliciar-te quando ele sugeriu que devias fazer o aborto Ele deu-te dinheiro, aliciou-te? Sim, sim Como? De que forma? Quanto? Quanto é que ele te prometeu dar? Um dirigente de um partido como o Empelá que tem até dinheiro Vai se comportar dessa forma como um esfomeado? Vai fugir as suas responsabilidades? Meu Deus, isso é grave Olhem o ponto que nós chegamos Onde até aqueles que têm dinheiro estão a fugir as suas responsabilidades Nem registrar a criança, o homem fez O Empelá é uma vergonha, minha família É uma alta vergonha Então fica ligado neste vídeo Olá pessoal, daqui a pouco para vocês Eu vou subir um bom e rico de estresse para mais um meu canal pessoal Se não está inscrito, inscreva-se no canal Deixe o seu like porque é muito importantíssimo E é a primeira para não perder nenhum vídeo Será que você quer viajar para Portugal, Holanda, Bélgica, Suíça? Ou será que você quer estudar fora para poder aumentar o seu nível acadêmico? Eu sei que você quer, mas você encontra muitas dificuldades Está difícil tratar passaportes Está difícil conseguir juntar todos os documentos que as embaixadas exigem Está muito difícil E você está prestes a perder a tua esperança? Minha família, não perca a tua esperança Porque hoje eu vou trazer para você que quer mesmo viajar A solução para isso Contacte agora mesmo a agência de viagem Volta Estravel É uma agência que está a tratar todos os tipos de visto E a um bom preço, minha família Lá as coisas não estão a falhar, minha família E se você ligar em meu nome Você vai receber um bom desconto, pode crer Minha família, recentemente o jornalista Claudio Wyn Entrevistou uma namorada do ex-governador de Benguela, Rui Falcão Que atualmente é o secretário para a informação do MPLA Sim, o senhor Rui Falcão mesmo É esse mesmo que vocês estão a ver na tela A sua namorada de nome, Alice dos Santos Bem dizer, ex-namorada, né? Diz que namoraram por um bom tempo Se cuidaram, enfim Mas a jovem ficou grávida E quando ficou grávida O político do MPLA ficou maluco E pediu que a jovem Gravidez Mas a jovem se recusou Após uma vida, né? Recusou E teve a criança Mas o político do MPLA Até os dias de hoje Faz de conta Ajuda Não ajuda Tá dando muito bungle Então a jovem decidiu Destapar as culpas Para exigir que o homem Assuma mesmo a sua responsabilidade Ok? Paga uma pensão para a criança É assim que deve ser Vai lá registrar Se o homem tá pensando que não O filho não é dele Faça teste de ADN É matemática fácil Ele tentou aliciar-te Quando ele sugeriu que Que devias fazer o Ele deu-te dinheiro Aliciou-te? Sim, tu Como? De que forma? Disse com a minha mãe Que eu te conversasse comigo Que ela tinha dinheiro Para poder interromper a Gravidez Quanto? Quanto é que ele te prometeu dar? Não sei Não sei quanto Não sei Falou com a tua mãe A tua mãe concordou? O que é que a tua mãe disse? A minha mãe disse Que não poderia fazer nada Porque se ela não estava E se estava uma hora no hospital Outra hora em casa E o teu pai Qual é o posicionamento Do teu pai Em relação A esta situação? Estás grávida Do governador Rui Falcão? Sim Sim O meu pai Percebeu A história De outro livro Perguntou se era A mesma verdade Aquele que ele estava Eu disse Que sim Eu estou grávida Sim Na altura Eu tinha 5 meses E ele disse Por que que eu posso fazer isso? Eu não me casava Uma diferença Aconteceu Eu poderia não ter estudado Eu poderia ter sido Uma outra só Aconteceu E ele disse Que não poderia fazer nada Eu não poderia resolver Eu se arranhei Esse problema E eu resolvo a sujeira Foi a posição do teu pai Sim O teu pai nunca te obrigou A fazeres aborto Não, não Ou a ter o filho Sim, não Nunca te obrigou A menina nasceu Não é? Sim Tiveste a menina É uma menina Que agora tem 3 anos Quando a menina nasceu Contactaste o governador Rui Falcão A dizer que a bebé já nasceu? Sim, sim Eu quando cheguei Ela tinha 3 meses Tentei entrar em contato Com ele Ela me pôs até ontem Eu não consigo nem parar Ela me pôs até hoje E é triste É triste Alice, deixa-me compreender Tu não vês o governador Rui Falcão O teu ex-namorado Não vês há 3 anos? Sim, sim Ela me pôs Eu não consigo me entrar A mesma coisa Desde que a bebé nasceu? Sim, sim Que não vês o governador Rui Falcão? Não, não sou Não vês o teu ex-namorado Do governador Rui Falcão Há 3 anos Sim, nunca vês o há 3 anos Desde o tempo Em que o vosso bebé nasceu? Sim, sim Mas ele não quer ver a bebé Ele já viu o bebé? Já viu a menina? Ele já A psicografia A menina É parecida com o pai? Não sou É parecida com o pai A menina? É parecida, sim Sim, sim É parecida Tu nunca tiveste dúvidas Tu nunca tiveste dúvidas Em relação à paternidade Da criança? Não, não Nunca tiveste dúvida Sempre que estiveste Enquanto namoraste Com o governador Rui Falcão Nunca te envolveste Com outra pessoa? Não, não Nunca tiveste Ficavas sempre Com o governador? Apenas? Sim, sim Sempre foste fiel Ao governador? Sim, sempre foste fiel Nunca lhe traíste? Não E estás a dizer Que o filho A filha mesmo Do governador Rui Falcão? Sim, é filha muito bem Ele sabe disso Ele está falando E ele não quer assumir a menina O registro da menina Ele não quer registrar a criança E de vez em quando É que ele manda por alguém Transcreir na minha conta Sem minhas mãos De quando em vez De quando em vez O que é que queres dizer? De quanto em quanto tempo? De quanto Ele fica muito tempo Fica 5 meses 4 meses Às vezes Fica mesmo 8 meses 1 ano Não manda nada O governador Rui Falcão A última vez Que te enviou dinheiro Foi há 5 meses Sim, foi um mês passado Ele faz transferência? Sim Através da conta dele Ou a conta de outra pessoa? Não, não é ele Que faz a transferência A transferência É feita por alguém É feita por uma outra pessoa? Sim, sim Por uma outra pessoa E ele envia Que mensagem a dizer? Mandar 5 mil coisas Quando a muda Compreta um ano Só depois de um ano? Sim, só depois Quando a muda Compreta um ano É que ela começou A mandar 5 mil coisas Só depois de um ano É que o governador Rui Falcão Começou a ajudar Com a menina? Sim, sim Um ano depois Só depois de um ano E ela começou A mandar 5 mil coisas Alice Alice, diz-me Tu ainda gostas Do governador? Tu amas O governador Rui Falcão? Não, não Não gosto dele Eu não gosto mais dele Eu não quero nada Com ele Eu quero que ele Reserva As filhas dele E mais nada Eu quero que ele Já gostaste Já amaste o governador? Tu amavas o governador? Sim, sim Eu gostava muito dele Eu gostava muito dele Mas depois De eu sair Na cidade Alice Comecei a perder Os gostos Com ele Pelas habitudes Pelo que me faz As filhas Porque ele Não deveria Ter essas Ativistas E agora? E agora Alice O que é que tu queres Que o governador faça? Eu quero que ele Resiste a criança E assuma a responsabilidade dele Eu não posso fazer Essa responsabilidade Eu não tive Essa filha sozinha Eu não tive Essa filha sozinha Tá aí minha família Vocês ouviram aí o áudio Que foi bem explicado A jovem explicou muito bem E epá É triste Ok Eu acho que O político do MPLA Deve sentar Refletir E ver que O que está a fazer É extremamente errado Anormal Irracional Ok Se ele não acredita Que a bebê é dele É simples Faça Testes De ADN Acaba com isso Ok Porque A jovem está bem convicta Que só ficou mesmo Com o homem do MPLA Então Meu Deus Pra que isso? Até vocês Que tem dinheiro Até Não basta ainda Os que não tem dinheiro Estão a fugir Os bebês Agora Você também Ruiz Falcão Que tens com o mu És do MPLA Ganha salário Tens influência Tens todos os mambo Também tens a fugir Pra paternidade Parece que isso é um vírus Minha família Isso é um vírus De foge e foge Isso não tem lógica Se o homem Tivesse um muito pobre E aí epá É pobre Tá gato Mas tem dinheiro Na hora do bem Bom Por que não se protegeu Então Mais velho Tinha que se proteger Pra evitar esses mambo Eu sei que muitos Do MPLA Vão falar que Não Estresse Isso aí É uma manobra Para fatigar o MPLA Epá Se é manobra Para fatigar o MPLA Então Pegam Tá jovem Alice Façam Um teste De ADN Acabem com isso É simples E minha família Nós não temos certeza Sobre a data exata Da gravação Dessa entrevista Pois Eles estão a tratar O Rui Falcão De governador E atualmente Ele já não é mais governador Ele é apenas O Rui que fala Para o MPLA Ok Então Possivelmente O caso Ainda Não foi Resolvido Por isso O jornalista Claudio In Colocou Novamente O caso Na internet Acho eu Porque estão a tratar O Rui Falcão De governador Atualmente Ele só fala Já não é mais governador Mas É grave Esse tipo de caso De fuga De paternidade Num homem Como o Rui Falcão Que é do MPLA Tem cargo E fala O pai merece Sustentar a filha Pois na hora Do cunho cunho Estava lá Mas na hora Do bebê O homem está a fugir Mais velho Agora Que tipo de mensagem Um senhor Como o Rui Falcão Vai passar Na juventude do MPLA Se ele próprio Como o Rui Velho Que tem como Estar a fugir Imagina então Os dois da base Que não estão Estar duro para eles Que mensagem vai passar São esses manos Que estão a nos governar Ok Pois ele é mais velho Qual é a mensagem Que vai passar A base do MPLA Que nós A não fugir Nossos filhos É isso É assim que queremos governar Fugindo as vossas Próprias responsabilidades Se você está a fugir Filho Imagina então O povo Vão mesmo Nos WD Finta E já anda Nos WD Finta Se você gostou Desse vídeo Deixa o seu like Comenta e partilha Para mais vocês Ter acesso A essa informação Que Deus abençoe a Angola Que abençoe Eu só me tirei agora Então vamos ver aqui família Tchau 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 Tchau